O Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza foi tombado. O processo encabeçado pelo Condefate precisou passar por várias etapas até a conclusão realizada na última semana. Esse processo teve início na antiga Diretoria do Patrimônio Histórico, em maio de 2001, onde abriu um processo autorizando, no caso, a Secretaria a iniciar o processo de tombamento do antigo Colégio Marista. Já era o Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza. Naquela época, então, foi feita uma notificação ao prefeito da época, porque a Prefeitura é proprietária do imóvel, por iniciativa da Câmara Municipal, do então vereador Álvaro Caiani, foi feito um projeto de lei para tombamento de edificação principal do Colégio Municipal. Com a sanção dessa lei, novamente foi notificada a Prefeitura e o processo, então, reiniciou em 2019 e foi concluído no ano passado. Com o tombamento, qualquer intervenção dentro do perímetro tombado ou no entorno deve seguir diretrizes presentes no dossiê do processo. O tombamento foi promovido pela Prefeitura, pelo Condefate, através da Secretaria de Planejamento, DMA e o Setor de Patrimônio. No entanto, existe todo um processo de acompanhamento pelo Estado, pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico, o IEFA. E o IEFA, então, faz como se fosse uma auditoria desse processo e faz uma curadoria do processo também, na maneira que o município venha a ter benefícios da lei de incentivo fiscal, da lei de Romywood, para se pontuar e receber recursos para a manutenção dos bens tombados no município. Dentre eles, atualmente, então, o Colégio Municipal. O Colégio foi tombado seguindo três justificativas. A primeira foi o caráter estilístico, o segundo, o caráter paisagístico, e o terceiro, pela perspectiva histórica. Para nós, é um grande ganho, porque o colégio permanece exatamente do jeito que é, conservando o prédio, a sua estrutura. Então, isso é de suma importância para a educação, para a história de Poços de Caldas. O Colégio Marista, ele representa na cidade um marco. A grande quantidade de alunos estudavam lá para depois fazerem o seu curso superior. Então, os grandes nomes de Poços de Caldas passaram pelo Colégio Marista. Por fim, a secretária ainda ressalta a importância do Colégio Municipal atualmente em Poços de Caldas. Hoje, ele atende a uma camada geral a todos aqueles que querem estudar. É uma procura imensa. O colégio está com mais de 2.800 alunos. É dirigido pela professora Ângela Brabo, junto com a vice Neuza. E você vê que é um colégio que tem seu destaque na comunidade. O colégio está com mais de 2.800 alunos. E você vê que vai ter um coládio. Obrigado.